E aí meus brother games, beleza? Aqui é o Alan do canal Alan Master Games Galera, eu tô fazendo esse vídeo aqui, nem vou editar esse vídeo aí, beleza? Mas eu tô fazendo esse vídeo aí pra desejar pra vocês aí um Feliz Natal, né? Muita paz, muita alegria, muita harmonia aí na reunião e família aí de vocês aí, né? Beleza? Eu espero que esse vídeo aí venha alcançar a todos aí E todos os inscritos aí do meu canal, eu desejo um Feliz Natal, boas festas, galera, beleza? Que a paz venha reinar nos corações aí de cada um, que alegria, né? Que nós venhamos a se lembrar também principalmente do nascimento do nosso Salvador Jesus Cristo aí, beleza? E todos os gamers aí, né? Eu desejo um Feliz Natal a todos aí Fico com Deus, um abraço e provavelmente vou fazer um vídeo aí também de Feliz Ano Novo aí, galera É... mais editado aí, é porque eu não tive tempo Mas... desejo a todos aí um Feliz Natal, né? E... um abraço a todos, valeu galera por estar comigo aí É um presente de Natal aí ter vocês aí no canal aí A cada dia a mais aí seguindo a gente, valeu!